Olá, galera do YouTube! Eu sou o Naldo Miranda, trazendo vocês agora para visitar junto comigo o Influência Andinho do Naldo Miranda Visita. Vem, galera! Andinho! Eita, vai abrir a porta agora, gente! É Naldo Miranda! Naldo! Bom dia, Andinho! Tudo bem? Nesse perfume é teu de Guerreiro, tá ótimo! É o Naldo Miranda Visita, agora na casa de Andinho 7! Obrigado por entrar, seja bem-vindo a minha paraíso, a minha mansão nordeste! Hoje a gente está ao mesmo tempo, a minha Guerreiro, que você já pode conhecer também, depois a gente vai fazer uma visita lá na casa dela. Vamos entrar? Vamos sim! Gente, estamos entrando aqui diretamente na casa do Andinho 7 para mostrar todos os detalhes para você e também fazer altas revelações, altas perguntas. Galerinha, já entrando aqui na casa do Andinho e além dessa super personalidade, temos aqui mais uma companheira dele! É a mocinha, é a mocinha do Instagram, a vizinha da turma, ela fecha a Guerreiro! Gaviado! Gaviado, fecheado da Guerreiro! Tudo bem, Guerreiro! Tudo bem, ó! Tudo ok! Tudo ok! Essa daqui ela representa, ela dança, ela fecha no Instagram, ela dá o nome, é minha companheira aqui também. Mostra pra ele, Guerreiro, teu zingado aqui, até o chão! Eita! Claudinha Leite que se segure, porque Guerreiro chegou trazendo muito gingado, simpatia e também humildade. Na minha casa, vamos ver se divertir, vamos conhecer e tomar café. Justamente! Olha só, galera! O café é 90 em casa. Pode conhecer esse sofá aqui, ele veio da Holanda, na frente, é um modelo novo de sofá. Vê se aqui é diferenciado. Esse aqui não é um combo, é um modelo, tá certo? Super confortável! Esse aqui não é que é outro rasgado, mas é um sofá mesmo, é um... Eita, danada! É mochiminho! Mas aqui é um sofá, é modelo normal, porque isso aqui é pra correr um arco. Aqui a gente esconde as meninas, as crianças quando vem bagunçar, a gente bota aqui dentro, ela brinca de tique aqui. Andinho, e queremos saber, é nesse sofá que você faz aí várias entrevistas e também recebe muita galera aqui, não é isso? Exatamente, é nesse aqui que o povo chega, sente e faz acontecer. Aqui é o armário de parede, isso aqui é o novo tipo de armário de porta, você solta, ele voa. Ah, tendência! É tendência aqui no Nordeste, aí com um breque na casa. Caríssimo! Ele não, não, isso aqui é só em dólar, você não vai cobrar... Isso é dinheiro de um apartamento? É, olha, é um modelo novo, ele não fica. E você já acorda com essa pele, assim, sedosa, o que é que você usa, assim, diariamente na pele? Clara de ovo. Clara de ovo? Clara de ovo. Sério? Bato com ovo. É, eu peguei uma dica com Isaac e Paiva, tá agora água, tá certo, né, pouco pra ferver. Eu lembro que bato café com o que eu faço, mas eu faço. E bairro aqui. Eu falo de francisco, eu tenho que ficar aprendendo a fazer café, porque não tem como eu criticar algo de alguém não fazer melhor. Eu acho que meu café é bom, eu considero todo mundo que toma calça, né? Não sei que ela vem de todos os dias, né? Eu vou pra tomar o meu cafezinho. Vem, guerreiro. Ai, nada, essa xícara é boa. Pra você tomar um cafezinho. Gente, e vamos agora mostrar aqui a refeição do Andinho no café da manhã. Ficou pouco, quase bonito, né? Podem vir, mas eu ia pra o café da manhã. Vai ser hoje só o da preta, só o da preta mesmo, porque isso aqui é bom pro sangue, minha filha. E bolacha branca. Vai evitar anemia. E bolacha branca, guerreira, aceitou. É a doce craque branca. E o meu velho café, que se não tiver, não vale. É, tem. Nessa garrafa, que eu sou preconceituosa com essa garrafa. Hoje você botou a garrafa nova, né? Hoje você botou a garrafa nova, não foi? Porque quebrou a outra. Quebrou aquela coisa, não é? Foi, mas eu vou dar um jeito. Quebrou quando? Vai um carro trilhante. Então eu não sou o quebrou. Aquela outra era ótima. Eu até comentei no seu vídeo que ela gritava... Ela fazia... Ela tinha uma estrelada. Ela tinha uma estrelada, aquela... É, um café tá errado. É, quase... Você tá aqui, Naldo. Toma um café com nós. Você só tá gravando, não tomar um café. Como é que você vai ver na minha casa, não vai tomar café? Hoje eu não tá preto, né? Gente, chegou a hora da gente provar o café da manhã aqui na casa do Andinho 7. O Andinho 7, mas logo após o seu café da manhã, o que é que você faz? Na verdade, eu tomo café já com o povo, né? Eu já vou fazendo show, tomando café com o povo. E já passo a fazer meus stories, fazendo meus vídeos, o povo vai chegando. Eu já vou gravando, eu não perguntei, o povo vai chegando, eu gravando. Eu saio de cá, se não vinha, eu vou atrás. Se eu não tenho, eu não vinha até mim, eu vou até as montanhas. Ontem, por exemplo, é porque eu invento as coisas, foi a minha vez estalhada. Eu queria uma coisa que não tem sentido, vai ver. Porque minha garrafa quebrou, mas pra mim ela era uma vida, sabe? Era bonito, instalava. É, instalava. Aí ela caiu. Quando ela caiu, a minha garrafa morreu. Eu falei, eu tenho outra garrafa. Eu peguei, já foi o conteúdo do dia, né? Mas o conteúdo assim que vocês tinham, eu fiquei que vocês tinham errado, eu chorei. Peguei a garrafa, botei no caixão, que era uma caixa de um bicho preto ali que tinha. Fez o sepultamento. Fez o sepultamento com todo mundo e fui. A gente foi, enterramos a garrafa, todo mundo se dedicou pra ela, todo mundo falou que sentia dela. E a gente foi. Foi. Inclusive vem aqui, faltou você ontem. Vem aqui. Foi como isso? Ontem vem aqui, todo mundo cantou uma música pra ela. Faltou você, da turma. Vem aqui agora. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e as águas, né? É. Como é? Do caminho, que é ele, se afogar. Segura na mão de Deus. Emocionado ele está. Tá bom. Bom dia minha gente, mais um dia outro, mais um ano e abençoado, demônio do sol. Amém. Olha só gente, agora vamos mostrar aqui um personagem de Andinho, que fica paradinho sempre. É o poste. Meu poste, que eu adorava me trepar em cima dele, só que eu estou velho demais, não tenho mais coluna pra isso não. Eu treparava uns dois anos atrás. Deixa eu ver se eu consigo aí. Eu não posso me trepar em outro poste, se não for esse poste. Eles sentem, é sério, eu estou falando sério. Ai, meu Deus e Paz. Hoje não voltam não. Hoje vai ter festa. Vai ser na casa dele o aniversário dele. Olha só gente, estamos vindo agora aqui no assentamento. O lugar onde o Coutinho Sete faz muitos vídeos aqui para o seu canal e para o seu Instagram. Aqui ele conhece uma galera, uma turma super massa. na casa. É aqui que o homem chegou para revistar o aniversário de Nazareno. Todo mundo, parabéns para vocês. Você, nessa data querida, muita felicidade. Todo mundo, gente, muitos amam. Nós vamos ter que se batizar agora, chegue. Chegue, 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 que eu tenho que morrer a sua cabeça. Não chegue, tem que se batizar que é pra comemorar. 67 anos, parabéns, minha filha. 67 anos de Nazareno, bichinho, completando. Um rapazinho de 67 anos. Bom dia, seguidores. E hoje, logo cedo, eu vim aqui na casa de Andinho pra tomar café. A porta tá aberta, eu vou logo entrando. Não quero nem saber, menina. Bom dia, Andi. Tá morando aqui agora, é? Eu não acredito em um negócio desse. Já tomaram café? Ainda não. E cadê a dona da casa? Tá por aí. Deixou aqui no quarto dela, na suíte presidencial. Eita, danada. Tava aqui só sonhando, né? Eita. Tá cansada ainda da festa. Fui quatro dias. Quase que eu ia embora com as bandas. E foi, cadê Andinho? Dormindo ainda? Tá lá no quarto. Peraí que eu vou já acordar esse frechado. Deixa eu só ver. Eita, danada. Acorda, princesa. Senão a coroa cai. Acorda, Andinho. Eita, gota serena. Pense. Acorda, menino. Vim tomar café aqui na tua casa. Eu vi dizer que hoje tem um coffee break, é verdade? Acorda, Aninho. Ah, satanás. Não, como é que isso que foda? Acorda, Aninho. Tava sonhando com quem? Ah, na combóia da amiga minha. Eita, molecha dos cachorros. Espero que a amiga não seja eu, viu? A senhora já vai ficar careca hoje. Vamos acordando que hoje o café promete. Tá escondendo as coxas por quê? Passar essa noite namorando, foi? Eita, mata leão. Sangue de Cristo em poder. Tu ainda tá de ressaca do São João da Vila, é? Eu vim tomar café aqui com você. E foi? E aí? Foi pra festa? Namorou muito? Não? Fiel a Deus. Não sei muito, bebê, mas namorou. Vamos botar o café no fogo? Já fiz, namorou. Já fez? E quem não perdeu um dia de festa foi a dona Redvan. Eu vi lá que cada movimento era um flash. E olha só. Filmou. Muita gente. Dançou. Ela chegou suada não. É moleque em casa, eu acredito. Não é isso? Não, não. Foi brilho. É brilho natural. Ó, é bem tarde. É só de natural que ela carrega consigo. Foram tanto que eu tô armado. É Fernanda, irmã. Lembrando do oivo amor, eu acho que chegando a ficar atalto é feio. Tem coisa feia que me perca. Eu não tenho visto. Eu mesmo chorei, não. Nem me livrei de ninguém. E eu, hein? Foi sim. E olha só, gente. Quem acabou de chegar aqui na casa deles. Cadê o café? Nossa, você chega zoando, mano. Me zoando, meus olhos. Que zoando, eu quero café nessa merda. Cadê? E sua casa não tem café não? Cadê o café? Você chega aqui atrás de café, moleque. Cadê o café dessa caralho, entendeu? Não tem merda. Não dá pra você chegar gritando na casa que tem nenhum surdo não, viu? E você tá fazendo o que aí? Sem nada. Fazer assim aquelas... Menina, ela tá fazendo sabe o que? Com aquela raposa. Bizarre amada. Deve que só você que acha. Tá vendo, bicha? Cadê o café? Eu tô raiando na minha casa, freijando a minha vida. Hein? Puleira. Você me dá café, tem uma obrigação de te dar de onde, caranguejeira? Caranguejeira é você. Me respeite, bicha, você regoto. Não pode desculhambar os outros, né? Não pode desculhambar os outros, né? Não pode desculhambar os outros. Ela tem o dom de desculhambar os outros. Só aceitada falando da vida dos outros. Falou que já rodou em pé todo e só os de um. Para. Olha, percebe? Bota o café. Levanta daí, levante, levante. Eu tô brincando. Eu vou quebrar sua cara, ó. Café tá caro. Café tá caro. Bota, bota, bota. Bota o café. Que café? Vai comprar café. Você foi lá em casa, rolou um selo. Dez reais pra fazer café. Me acordei com essa bicha na minha cara. Essa bicha na minha casa, essa rapariga. Minha mulher vai botar morando a tua bicha, mulher. Eu tô fazendo nada, minha. Tá sentada aí. Vou fazer o quê? Tu não botar morando aqui que tu fez? Que mãe é essa? E aí, por fazer o quê? Quem tá sentada, não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada aqui. Ah, mãe, também não liga pra nada. Eu falei que você... Não, mas o que tá errado é você. Chega gritando, as caras já tá de casa. E café tá caro, mulher. Dez reais um pacote. Vou andar na casa, velho. Não posso fazer café todo mundo, todo dia assim, não. E cala a boca, porque o povo aqui gosta moral mesmo. Nela boca já morreu. Quem bota a minha boca sou eu. Viu? Que povo, mulher, que bota moral aqui, moleque? Você que não tem moral, eu vou te morar. Eu vou te dar uma garrafa. Qual é o povo? E cala a boca. Vou procurar o que que eu mei. Viu? E quero comer. Nossa, então, o restaura. Ó, isso aqui escondeu pra vergonha. Mas se for pra cá, que vai vender, eu vim vender pra cá. Vem, vem meu bolo. Vem, vem o quê? Eu tô progando. Vem, guarda. Deixa aí ela. Põe café, tá caro. Ai, fala o prônjão. Não pega meu pão. Não pega meu pão. Não pega meu pão! Não pega meu pão! Não pega meu pão! Só o que deu 인ge. Teple nosso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pedia pra ele passar, eu pedia pra ocupar o armário Pode morir Largue ela Deixa ela, deixa ela Suça, sua suça Com roupa pra ir pra festa assim, te amostrar Amostrada Sem dar uma de bonita Tem nem vergonha, só deve na Deus e o mundo No começo Chega a gente aqui na casa dela Abaça a porta e ela está escondida Fala a verdade mulher Fale Eu vou quebrar sua cara Moça, deixa pra mim É, porque você não é minha mãe, você não é nada meu Pra tá quebrando minha cara Tem nem vergonha, a vergonha é tão grande que você perdeu Lá diz o começo Pega suas contas mulher Precisa ocupar roupa Pra ir pra festa Eu tô passando mal Quem sois tu? Quem sois tu, sois suncha Com suas calcinhas Friado de bosta Pra achar que pode dizer alguma coisa com Lá tem cada uma rede fã Maldita susha Imunda susha Maldita susha Maldita susha Maldita susha Dona Redmond Beidou 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 Tô velado com a chapa pra cá. Não dá pra estar com essas coisas feias, minha irmã, não. Encontrou em você agora, amiga. Foi você de novo. Me deu o pão. Francisca, me deu o pão. Eu quero esses pãos? E tu tava fazendo esse barra que agora por quê, mulher? Você não queria os pãos? Esses pãos desse jeito? Foi de quando esses pãos? Foi de hoje, eu dei mais lá demais. Pela vergonha de me ficar e mesmo vendo um pão desse, não. Viu? Todo ruim desse jeito pra você que roeu. Rato, sai vergonha. Você é uma raca perdida. Viu? Esse pão aqui tá de igual a sua língua, moleque. A piada pra picar, pra morder, picar. Venha no prequeiro. Venha no prequeiro. Que liga! A minha língua não é feita de pão, não, minha filha. É um serrote mesmo. Viu? Pede seus pãos, come seus pãos. Morra entalado. Viu? Morra entalado, porque eu não quero nem seu café, eu não quero. Café é a coisa de ontem. Sai dela, me caça. Viu? Suxa. Vocês não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, mandar pra geral, pra galera e também comentar muitos comentários pra essa turma. Um grande beijo pra vocês. E esse foi o Naldo Miranda Visita Andinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.